Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto, esse é o canal do Bicho Paulistano E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alimentação de serpentes Desde o início então vamos começar pelo descongelamento da presa que você vai oferecer Eu já peço desculpas aí pelo barulho da escola, o pessoal pode estar jogando a Copa do Mundo ali E agora nós vamos pegar aqui no congelador, olha só, um isoporzinho gente, separado Aqui dentro encontram-se as presas congeladas aqui, separadinhas também pro meu pai não brigar comigo pra não ter rato na geladeira Porém agora eu vou guardar aqui porque eu já deixei um descongelando pra gente fazer esse vídeo Tem que ser igual a Ana Maria Braga né, já deixa a receita pronta ali e vai falando que faz, tá? Vamos lá fora pegar o rato no varal? Olha só quem já estava aqui, desculpa Ainda bem que tá com o plástico né? Ai eu sou muito f*** né? Mas eu já lavei o saco, eu já lavei o saco Agora que eu lavei o saco Agora aqui nós temos uma caixa É, a caixa que importa muito companheiro, o LF e o Neve né, tá aqui Eu não sei porque tem um doido na caixa, mas enfim Ai a gente vai deixar a nossa presa aqui dentro e vai encher essa caixa de água Então a água faz o trabalho do descongelamento Então aqui temos um pouquinho de água e agora eu vou adicionar aqui um pouco de água quente Não fervendo tá pessoal? Eu vou explicar porque que não pode ser fervendo A gente vai fechar aqui, é legal ter uns furinhos pra dar uma transpirada né Mas fechando assim você mantém a temperatura Então descongela mais rápido ainda Por que que essa água não pode ser fervendo? Muita gente na hora de colocar na pressa ali pra descongelar Principalmente presas pequenas, esquenta demais a água Ai na hora que você coloca água em contato com o animal explode a pele dele E ai meu, dá um problema desgraçado Porque o animal não consegue comer, vai sujar tudo entendeu? Então meu, água fervendo não, água fervendo é pra fazer café Pra descongelar rato tem que ser água morna Não é um trabalho assim imediato Um outro erro que as pessoas cometem muito É de não descongelar o animal completamente Ele fica com a espinha congelada A pessoa pega fora e fala Ah não, tá morninho aqui fora, tá tranquilo E lá dentro o bicho tá duro E ai você oferece isso pro animal e acaba por exemplo baixando o sistema imunitário dele Ele pega uma pneumonia, pode acontecer Por isso certifique-se sempre Eu vou dar uma dica ai pra vocês verem como é que a espinha tá congelada ou não Outro erro que as pessoas fazem muito também É tentar descongelar o animal no micro-ondas Você vai explodir o rato, sua mãe vai ficar puta com você Porque você vai estragar o micro-ondas Não faça isso Não descongele também o animal diretamente na panela Até porque essa panela aí provavelmente Você não vai ter uma panela só pra fazer isso né Então tenha por exemplo um pote de sorvete só pra fazer isso Mas a panela lembre-se que você vai ter que usar na casa Outro erro relacionado com a alta temperatura É você oferecer o bicho quente demais Se for uma presa grande ela não vai estourar se a água estiver muito quente Mas ela pode estar muito quente e você queimar a boca lá do seu bicho Então certifique-se sempre da temperatura do animal que você tá oferecendo pra sua serpente Como é que você vai fazer isso? Coloque dois dedos assim na superfície da pele do bicho e vê né Sinta ali como se fosse uma mamadeira de bebê Você coloca ali a mão no rato e vê se ele tá numa temperatura legal pra você oferecer pra sua serpente O animal que você vai dar de alimento geralmente é um camundongo ou um rato né No caso das serpentes mais comuns Pode vir solto, pode vir nesse saquinho aqui por exemplo Pra esses dois casos essa técnica aqui da caixa dá certo Tá filmando Nossa presa já descongelou Como é que eu sei? Aquele truque que eu ia dizer pra vocês olha A gente pega a coluna do bicho e vê se ela vai pra todas as direções aqui que iria naturalmente Ó, tá tranquila, perfeita, não está congelada, não está congelado por dentro Então no próximo vídeo com o fundo sonoro do nosso querido amigo Galo Ronaldo Nós vamos alimentar o animal que está aqui dentro Não esqueça de se inscrever no canal, deixe sua curtida se esse vídeo foi útil pra você Compartilhe pra espalhar aí a informação pra quem tem cobra E é isso aí gente, um abraço, salve a natureza! Até a próxima!